Hoje eu recebi uma mensagem de um inscrito, não sei se foi, falou que a criança chorona não é o Shadow Freddy, eu também pensei nisso. Agora eu tô com a teoria que ele é o Nightmare Fredbear, como vocês podem ver aqui ele tem um ponto de luz, que parece um olho, né? E eu achei mais provas pra ele ser o Nightmare Fredbear, então bora lá, vamos pra próxima prova. Aqui nós temos uma prova, quando ele fala deixa eu te colocar de volta, eu acho que essa pessoa é o Michael, por quê? Então, deixa eu, calma, calma, deixa eu, já volto. Então, aqui ele diz, sabemos quem são nossos amigos e você não é um deles. O que eu acho, lembra aquela frase do Final 4, esses são meus amigos? O que eu acho, os Nightmares viraram, seus amigos viraram Nightmares e ele também. Então, pra mim, faz sentido, vamos pra próxima prova. Ok, gente, agora nós vamos pras risadas. A normal, né? Mas agora eu quero botar pra versão que muitas pessoas ficaram chocadas, que eu vou aqui. E, gente, eu entendo que naquela última teoria aqui, foi a primeira do meu vídeo, eu errei muito, né? Agora eu sei que são os empregados, os Shadows, mas... Não sei se vocês notaram, aqui ele tem partes vermelhas, quer dizer que sim, ele que mordeu. O que eu acho? Lá, eu vou pra prova, vamos pra... Calma, espera um minutinho. Próxima prova. O Michael, ele desenha um rascunho do Nightmare Fairbair como um dos seus sonhos recentes. E isso pode fazer um pouco de sentido, né? Ele teve um trauma por ter matado seu irmão, né? Próxima... Vamos pra próxima prova. Outra última teoria que eu falei, que aqui, ó, a bairra tem aqui um Ghost Child, ou Crying Child, né? Como vocês preferirem. E isso faz um pouco de sentido. Pra mim... Não faz sentido alguma coisa que esse Fred... Eu não sei se é o Nightmare, eu acho que é. Vamos pra próxima prova. Aqui, quando vocês podem ver a imagem, quando ele foi esmagado, o que eu acho que aconteceu? Vocês sabem que na noite 5, o final ruim, né? Que o Night... O que eu acho? Os minigames são apenas memórias do passado que o Michael teve antes de... Né? Botar, sei lá, na boca do Fred... Aí, na noite 7... Eu não ia dizer... O Nightmare veio... O que eu acho? O Nightmare, ele não devorou a alma do Crying Child. Onde ele... Ele... Poupou a vida em troca, ele transformou ele num Nightmare pra ser vingado, né? O Michael. Essa é a minha teoria. Que faz um pouco de sentido, né? Pra ele ser o... Né? Aí, o que eu acho? A caixa do jogo... Seria... Ele sendo libertado. Ou melhor, seria... É um Michael com a caixa pra... Não sei, é a minha... Não sei, eu tenho que ver... Eu vou fazer um vídeo depois disso. Bom, eu vou... Iniciar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir e tchau.